Olá, eu sou o Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos produzir um remake de Caverna do Dragão. A sugestão foi enviada pelo assinante Raio Azul, e não é bem um remake, porque não é uma nova versão do desenho. É uma adaptação para o cinema da série animada Caverna do Dragão. Já foram feitas algumas versões de Dungeons & Dragons, o jogo de RPG para o cinema. Parece que tem uma atualmente sendo produzida, mas essa que está sendo produzida, inclusive, não vai ser uma versão do desenho. E eu sei que muita gente, eu sei que eu sempre quis ver uma adaptação para o cinema, para a telona, com atores de carne e osso, dessa animação que fez parte da infância de tantas pessoas. Desde a minha adolescência eu bolo esse casting, quem vai dirigir o filme eu penso nisso. Tentei, para esse remake, pensar em atores. A dificuldade, até comentei isso em um outro vídeo, são os atores jovens, mas acho que eu consegui chegar nos nomes. Alguns deles, sim, são um pouquinho mais velhos do que seria a idade correta dos personagens, mas todos, a maioria tem menos de 20 anos, e acho que só dois tem 20 ou mais de 20. Então, são todos adolescentes, quase todos adolescentes, os que são as crianças principais, e vamos ver o que vocês acham desse casting. Começando com um personagem que é, não é, um dos jovens, o Demônio das Sombras, que é um dos vilões, ele aparece em vários episódios, é um parceiro ali do Vingador, e ele tem que estar no filme, e ele tem que ser escalado. Pensei num ator que seja conhecido, ou que seja bom na parte física, e talvez seja em Motion Capture, eu não sei direito como vamos fazer isso, como diretor eu escolhi fazer isso, mas como é um vilão que vive fazendo besteira e rende bons momentos cômicos, eu decidi escalar o Jim Carrey pra esse papel, eu acho que ele vai fazer muito bem, se for Motion Capture, se for ele mesmo, se for maquiagem, seja como for feito, eu acho que Jim Carrey vai dar vida a esse personagem, que é um coadjuvante ali, mas ele vai trazer um brilho pra toda vez que esse personagem entrar em cena. Então, Jim Carrey pra Demônio das Sombras. Pro grande dragão icônico, o Tiamat, que algumas pessoas até, conversando assim com colegas, ah, mas o Tiamat, assim, o Tiamat fala, tem vários episódios em que o Tiamat aparece em desenho, e ele fala, então ele precisa de uma voz, e nesse caso eu vou fugir um pouquinho de atores muito conhecidos visualmente, é um ator que é muito conhecido pela voz dele, e especialmente pelos gamers, daí esses provavelmente conhecem ele bem. É o Troy Baker. Eu achei que seria muito legal trazer esse excelente ator, excelente dublador, ator de voz, dar vida a tantos personagens de videogame de maneira excepcional, e eu achei que ele seria uma boa pedida pra dar vida ao Tiamat nesse filme. No papel do Presto, esse mago atrapalhado, rende bom nos momentos de humor, e eu pensei na hora num ator que eu gostei demais, ele surgiu no Grande Hotel Budapeste, digamos, foi o grande filme que trouxe ele aí pra mais destaque no cinema, e eu tô falando do Tony Revolori, ele tá muito bom no Grande Hotel Budapeste, e quando eu tava pensando no cast, eu falei, putz, ele daria um excelente Presto, um jeito meio inocente e estabanado dele, ele já mostrou que ele é muito bom de comédia, e acho que ele seria um excelente Presto. No papel do Bobby, o Bárbaro, um dos mais difíceis, porque justamente essa dificuldade de encontrar atores infantis, não são muitos, não são famosos, geralmente o que acontece é um ator desconhecido, um casting, mas eu pensei num filme que eu vi recentemente, que tem uma criança muito boa, esse menino, ele tá excelente no filme, o filme é A Bruxa, e o ator é o Harvey Screenshot, ele, quem assistiu A Bruxa, vai saber disso, quem não assistiu, eu recomendo, muito filme, e esse menino é muito bom, excelente, assim, tá ali com os adultos de igual para igual, tem algumas cenas em particular que realmente é surpreendente o que ele consegue fazer, e possessão demoníaca e tudo mais, quer dizer, ele é um excelente ator, e eu sempre acho que você não tem como errar se você vai com um bom ator, a direção, a produção, o roteiro, fazem o resto, se você já começa com um bom ator, e ele é um ótimo ator, eu acho que ele seria perfeito pra interpretar o Bobby nessa versão cinematográfica de 2016, Shayla, a irmã do Bobby, vocês, vocês provavelmente sabem quem é, quem é essa atriz ruiva, que está em voga, que participa de uma série atual, quem é a Shayla nesse filme? é ela, Sophie Turner, eu pensei em algumas outras possibilidades, eu falei, não, é ela, tem que ser ela, faz muito sentido, ela é ótima, ela é ruiva, ela está em voga, não só em Game of Thrones, mas também a nova Jean Grey, gostei bastante dela, como Jean Grey, no X-Men Apocalypse, então eu acho que ela seria uma excelente Shayla, e ela já mostrou que, coisas parecidas, inclusive visualmente, e eu acho que ela encarnaria muito bem esse papel de Shayla na Caverna do Dragão. No papel de Diana, a acrobata, é uma atriz que é conhecida de grande parte do público por um papel que ela fez há alguns anos, mais jovem, mas ela cresceu, ela já é uma adolescente agora, e acho que ela encarnaria muito bem esse papel, a Mandla Steinberg, eu acho que ela ficaria muito boa como Diana, fisicamente ela parece, ela, eu gostei demais dela nos Jogos Vorazes, e confesso que eu não vi nada recente dela, mas eu sei que ela está fazendo, e eu acho que ela seria muito boa, porque nos Jogos Vorazes, ela criança, eu achei ela sensacional na participação que ela tem, e acho que ela conseguiria facilmente dar vida à Diana nessa versão do cinema. Eric, o trapalhão, que quer ser um herói, mas muitas vezes não consegue, que fica bravo por não conseguir fazer as coisas, é a grande figura cômica e trágica também, desse grupo de amigos que fica preso no mundo de Caverna do Dragão. É um ator que tem feito muitos filmes, tem a idade ali certinha para o papel, e os filmes que eu vi dele recentemente, muito engraçados, então, teve o Goosebumps, teve o Alexander, Dylan Minnetti, ele é fisicamente, parece, eu acho que encaixa bem, e não que isso, para mim, provavelmente vocês já estão vendo aqui no cast, eu não fico, não me apego muito a isso, só a forma física, porque se você for escolher simplesmente quem se parece, você não vai escolher bons atores, atores interessantes para produzir o filme, mas o Dylan Minnetti, acho que ele fisicamente parece, ele encarna bem, e como eu disse, os filmes que eu vi dele recente, são, ele é muito engraçado, ele tem uma boa presença de cena, ele, na comédia física, ele manda muito bem, então acho que ele faria o Eric de uma maneira muito boa, muito convincente, provavelmente muito divertida para a gente. E Hank, no papel do arqueiro, esse é que seria o mais velho do elenco, mas eu realmente, eu me permiti isso, porque ele parece muito jovem, ele não parece nem a idade que tem, apesar de ser jovem, mas eu acho que ele consegue passar por um final da adolescência, e ele é sim, e o personagem é o mais velho de todos, então eu acho que tudo bem, e ele tem que ter uma presença ali, uma liderança, e eu chamaria um ator que fez filmes recentes que eu gostei demais, eu acho que ele tem um grande potencial para continuar sendo um grande ator no cinema, é o Taran Egerton, gostei demais dele no Kingsman, e ainda não assisti Eagle, Eddie the Eagle, mas ele é muito bom, e acho que ele encarnaria de maneira excelente o Hank, essa figura mais velha ali, que tenta servir como o paizão desses jovens que estão perdidos nesse mundo estranho e perigoso. Mestre dos Magos, vocês sabem quem vai ser o Mestre dos Magos, desculpa, eu não tive como não escolher ele, tem que ser ele, ele é muito bom, ele é excelente, e é o Mestre dos Magos, é um anão. Peter Dinklage, é lógico, tem que ser ele, atualmente, para esse papel, esse filme sendo feito, não tem como outra pessoa, talvez se a gente fizesse testes, mas dos atores conhecidos atualmente, atuando aí, eu chamaria ele sem dúvida nenhuma, Peter Dinklage, eu acho que ele daria vida, daria graça, daria humor nessas aparições do Mestre dos Magos, que deixa sempre mais dúvidas do que responde as questões para o grupo de jovens no Caverna do Dragão, então eu acho que ele seria um excelente Mestre dos Magos. E fechando o elenco, Vingador, quem daria vida ao Vingador? E essa escolha de casting é a minha escolha desde a minha adolescência, eu tenho caderno anotado, versões do filme do Caverna do Dragão, que é um sonho que eu não só gostaria de ver, mas é um sonho que eu tinha de fazer esse filme, e sempre foi essa a minha escolha. Gary Oldman, como O Vingador, eu acho que ele faria um excelente papel, recentemente, ele ficou muito conhecido por vários vilões que ele fez, o vilão do profissional é sensacional, ele fez o Draco, ele fez muitos vilões, mas atualmente, nos últimos anos, no momento que eu faço esse vídeo, ele tem feito papéis de moço, papéis de herói, tem estado nesse outro lado, e eu acho que seria um bom momento agora para ele voltar com um grande vilão, papéis que caracterizaram ele no início da carreira dele, então eu acho que ele seria um excelente Vingador, ele é um excelente ator, e daria conta fácil desse recado. E quem vai dirigir essa versão, essa nova versão, essa versão para o cinema de Caverna do Dragão? Como no processo do casting, que eu prefiro escolher bons atores, mais do que só atores parecidos, e acho que o trabalho já está quase todo andado quando você faz isso, na direção é a mesma coisa, um bom diretor, um diretor que comprovadamente é bom, mas que tem alguma coisa a ver com esse universo, e escolhi um diretor que já fez trabalhos que tem a ver com isso, dirigiu a princesinha, dirigiu Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Alfonso Cuarón, diretor excelente, um dos meus diretores favoritos da atualidade, e como eu citei esses outros dois filmes, trabalhando com jovens e com o mundo de adolescentes e fantasia, fez isso muito bem, os outros filmes todos dele, ele manda muito bem, é um diretor muito competente na decupagem, na condução das sequências, da narrativa, visionário, ele traz coisas que empolgam, que encantam para a tela do cinema, e eu gostaria muito que isso estivesse presente nessa versão de Caverna do Dragão, eu acho que é possível, eu acho que merece o material, então, acho que o Alfonso Cuarón faria um excelente trabalho. Como essa versão é muito querida, a mim, esse filme, eu gostaria, nossa, vocês não têm ideia de como eu queria ver esse filme, e se possível fazer, mas, né, então, acho que o Alfonso atualmente estaria mais habilitado para isso. de quebra, eu vou falar outras posições dessa equipe, porque se o Alfonso vai vir, o diretor de fotografia também, já sabemos qual será, será o Emanuel Lubezki, o tricampeão do Oscar de melhor fotografia, então, eu estava ontem imaginando a fotografia de Caverna do Dragão pelo Emanuel Lubezki, nossa, seria sensacional, com, ele, tentando pegar os filmes que ele gosta mais, que ele usa mais uma fotografia, uma luz, mais natural, não tão saturada, não tão publicitária, como nós vemos em muitos filmes de Hollywood hoje em dia, então, imagino ele levar isso para um épico de fantasia como Caverna do Dragão, seria incrível, e junto com os planos-sequência mirabolantes que o Alfonso Cuarão gosta de fazer, um plano-sequência de uma fuga dos jovens fugindo de Tiamat e o Vingador, nossa, seria sensacional, e eu também quis escolher um, só de, não vai virar regra isso, mas nesse caso eu quis escolher o compositor da trilha sonora, o Alfonso Cuarão, ele já trabalhou com vários compositores, Patrick Doyle, John Williams, Stephen Price, então ele não tem uma parceria fixa, então acho que tudo bem, como produtor aqui desse remake, é indicar um, um compositor, e eu gostaria muito de ver, em mais filmes, filmes de, com atores de carne e osso, não só nas animações, o compositor Joey Isashi, ele é mais famoso pelas parcerias dele com o Hayao Miyazaki, os filmes do estúdio Ghibli, e também com o Takeshi Kitano, e eu acho que ele faria um excelente trabalho, ele compondo para um épico de fantasia, coisa que ele já fez em outros filmes e animações, então eu gostaria muito de ver ele compondo a trilha sonora desse filme, utilizando o tema principal da animação, que eu gosto muito, mas obviamente só o tema, e aí expandindo e criando outros temas, criando uma trilha magistral, como ele faz em todos os trabalhos dele. Caverna do Dragão, eu queria comprar esse ingresso para assistir esse filme agora, em IMAX. É isso, então o que vocês acharam do meu casting, das escolhas da equipe também um pouco atrás das câmeras, não só o diretor, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, quem vocês escolheriam de diferente, quais as suas outras sugestões, deixem as sugestões também para outros remakes, para eu poder eventualmente fazer que nem eu fiz nesse aqui, escolher uma sugestão de vocês para aparecer aqui no canal. E é isso, muito obrigado sempre pela audiência de vocês, se você chegou aqui nesse canal pela primeira vez e não é inscrito, vou deixar aqui embaixo o link para você se inscrever, aqui do lado tem o link para o meu Patreon também, muito obrigado aos meus atuais patronos, vocês são muito especiais, muito obrigado mesmo por me apoiarem desde o início, ali no outro lado um link para um outro vídeo e é isso, aqui na descrição do vídeo também eu não costumo falar isso, mas tem links para o meu Twitter, Facebook, minhas redes sociais, então se você também não conhece, não assina, tem o link na descrição do vídeo aqui no YouTube. E é isso, nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço e até mais.